Diversidade Presença em todo o estado do Rio de Janeiro Transformação na vida de milhares de pessoas Estamos falando de cultura e do SESI também O Sistema Firjan, através do SESI, Serviço Social da Indústria, atua em todo o estado do Rio de Janeiro Para formar plateias, apoiar manifestações artísticas e assessorar empresas no desenvolvimento de projetos culturais Mais do que espectadores casuais, o SESI atua para transformar o público em cidadãos cada vez mais conscientes Elevando a sua qualidade de vida Amei o projeto, acho que tem que estar sempre, todo mundo cobra A gente tem sede disso, que às vezes a gente precisa estar indo longe para poder ter acesso a essa cultura O SESI tem uma agenda cultural diversificada com espetáculos durante todo o ano E em todo o estado do Rio de Janeiro Os seis espaços culturais do SESI estão abertos para receber toda forma de arte E seus projetos revelam e apoiam talentos É muito interessante, eu valorizo muito essa iniciativa O SESI e o SENAI prestam um serviço maravilhoso à comunidade E quanto mais unidades, quanto mais teatros, quanto mais eventos como esse acontecerem Melhor para a população, melhor para o estado do Rio de Janeiro O apoio do SESI é importante Fazendo a ponte com pessoas interessadas em ajudar O apoio das empresas para a cultura Ultrapassa os limites da questão das ONGs Tem shows, tem festas, teatros Sem o apoio do setor privado A cultura passa dificuldades O SESI também assessora e desenvolve projetos para empresas que querem investir em cultura Através de projetos culturais, as empresas recebem benefícios fiscais Fortalecem a sua marca, incentivam o desenvolvimento de seus funcionários E promovem a cidadania nas comunidades O SESI conta com uma equipe especializada que domina as normas e legislações culturais Está apta a prestar consultoria sobre os benefícios e procedimentos das leis de incentivo à cultura No âmbito federal, lei Rouanet e estadual, lei do ICMS O SESI também oferece assessoria em todas as etapas da elaboração de projetos culturais Desde a identificação de boas oportunidades Até a produção das ações culturais Tchau, 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 tchau Nós procuramos o SESI logo após a tomada de decisão de fazer esse trabalho com a escola Por quê? Porque a gente reconhece no SESI a capacitação necessária para o trabalho que vem sendo feito Ao integrar público, artistas e empresas O SESI faz da cultura um dos mais importantes instrumentos de desenvolvimento humano e sustentável Do estado do Rio de Janeiro e do Brasil Entre em contato com o SESI do Rio de Janeiro E saiba como a cultura pode oferecer retornos institucionais e sociais para a sua empresa Montbuli Obrigado Obrigado Obrigado.